As horas voaram, não me toquei O ônibus passou, não peguei Será que sozinho na calçada vou conhecer aquele alguém? Bebendo champanhe, pode ser que alguém Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo, compro o caso Faço um filme, eu saio, saio danário As horas voaram, não acordei A conta venceu e não paguei Você me xingou e eu aceitei Bebendo champanhe, pode ser que alguém Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo, compro o caso Faço um filme, eu saio, saio danário Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo, compro o caso Faço um filme, eu saio, saio danário Agora tem todo, já não reconheço Tô vendo muita gente, mas ouvindo só texto Me dá essa taça, a bebida acabou Tá na hora de ir embora, você vacilou Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo, compro o caso Faço um filme, eu saio, saio danário Bebendo champanhe, pode ser que eu ganhe Um brilho, um carro, fique milionário Bebendo champanhe, viajo, compro o caso Faço um filme, eu saio, saio danário Saio danário Faço um filme, eu saio, saio danário